Mais com Jesus Desarrazoado exigir de qualquer de nós transformações intempestivas. Por mais formosas e edificantes as lições de aperfeiçoamento moral, é forçoso acomodar-nos com o espírito de sequência na marcha do tempo, a fim de que nos afaçamos a elas, adaptando-nos gradativamente aos princípios que nos preceituem. Ser-nos-á, porém, claramente possível melhorarmos com mais urgência e segurança se adotarmos a prática de permanecer um tanto mais com Jesus cada dia. Problemas intrincados surgiram, concitando-nos a soluções inadiáveis. Se estivermos de sentimento interligado um pouco mais com Cristo, aprenderemos a ceder de nós, sem qualquer impeço, apagando as questões que nos induzam à perturbação e à discórdia. Apareceram desacatos, impulsionando-nos ao rebite. Se os recebemos um tanto mais com Jesus e nossas atitudes e respostas, todas as expressões de desapreço serão dissolvidas nas fontes da compreensão e da tolerância. Surpreendemos, companheiros, que se fazem difíceis. Se lhes acolhemos os obstáculos, conservando as nossas diretrizes e providências, um tanto mais com Jesus, para breve se nos transfiguram em colaboradores valiosos, convertendo-se, por fim, em estandartes vivos de nossas ideias. Encontramos desencantos nas trilhas da experiência, aceitando-os, no entanto, um tanto mais com Jesus em nosso comportamento, para logo se transformam em lições e bênçãos que passamos a agradecer a sabedoria da vida. Em casa, no grupo de trabalho, na vida social, na profissão, no ideal ou na via pública, experimentemos sentir, pensar, falar e agir um tanto mais com o Cristo. E observemos os resultados. Pouco a pouco, percebemos que o Senhor não nos pede prodígios de transformação imediata ou espetáculos de grandeza, e sim que nos apliquemos ao bem, de modo a caminhar com Ele, passo a passo, na edificação de nossa própria paz. Não te atemorizem programas de reajuste, corrigenda, sublimação ou burilamento. Ante as normas que nos indiquem elevação para a vida superior, recebamos-las respeitosamente, afeiçoando-nos a elas e, seguindo adiante, na base do dever retamente executado e da consciência tranquila, pratiquemos a regra da ascensão espiritual, segura e verdadeira, sempre um tanto menos com os nossos pontos de vista pessoais e, a cada dia que surja, sempre um tanto mais com Jesus. Emano, por Francisco Cândido Xavier, Encontro de Paz. Emano, por Francisco Cândido Xavier, Encontro de Paz.